Moradores de áreas de risco vão participar de simulações para evitar mortes e acidentes. A Defesa Civil vai fazer o treinamento. A gente fala agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações. Carandina, boa noite. Que estados vão fazer essas simulações? Olá, Renata. Boa noite. Vão ser os estados das regiões sul e sudeste. E com a chegada do período de chuvas, a ideia é preparar os moradores para agir em situações de desastres naturais, como deslizamentos de terras e enxurradas. Quem conversa com a gente sobre este assunto é Vandenberg Wenceslau, que é coordenador-geral de prevenção e preparação da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Bem, como é que vai ser o treinamento que esses moradores, que tipo de treinamento os moradores dessas áreas de risco vão receber? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Os moradores vão ser preparados para atuarem no momento de um alerta sobre desastres, desocupar suas residências, saírem das áreas de risco, irem até os abrigos preparados pelo governo, conforme um plano de contingência já estabelecido pela Defesa Civil. E o mais importante, os órgãos de resposta, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, também vão poder consolidar os procedimentos já planejados anteriormente para a resposta em caso de desastre. De que forma esse tipo de treinamento auxilia ou, pelo menos, ajuda a diminuir a possibilidade de, enfim, de tragédias em caso de desastre natural? Sim. Nós temos órgãos do governo, o Semadem e o Senad, que são voltados para previsão de ocorrência de desastres e o Senad, que é do Ministério da Integração, emite alerta sobre esses desastres. Quanto mais rápido a informação de um alerta chegar até a população e a população saber como agir em relação àquele evento adverso, qual postura adotar, o que fazer, o que os órgãos públicos devem fazer, quanto mais rápido isso ocorrer, menores são as chances de ocorrerem fatalidades, de ocorrerem problemas, maiores danos à vida das pessoas. E esses moradores que vão participar são de áreas previamente cadastradas já pela Defesa Civil? Sim. Nós iniciamos essa semana um trabalho de preparação nos municípios, mas nos estados das regiões sul e sudeste, que, consequentemente, serão afetados pelos eventos das chuvas agora do verão. Esses estados, eles realizamos oficinas onde preparamos os municípios e esses municípios selecionamos um em cada estado dessas regiões para receberem o treinamento, tendo em vista o histórico de desastres naquelas regiões. Então, as comunidades que estão recebendo o treinamento são comunidades onde se tem o histórico de ocorrência de desastre e que estão localizadas em áreas de risco. Bem, então, obrigado, coordenador. E, Renata, esse treinamento da Defesa Civil é uma das medidas que são tomadas para prevenir ou para diminuir os efeitos de desastres naturais. Além disso, a Defesa Civil emite alertas, como o coordenador comentou, e também promove o cadastramento de moradores e, eventualmente, a retirada de moradores de áreas de risco. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.